Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, espero encontrar todas e todos vocês muito bem. A partir de agora, conto com sua especial audiência para recebermos juntos Paulo Junqueiro, o presidente da Sony Music no Brasil. A Sony Music Entertainment é uma companhia global de música com vasta gama de artistas locais e grandes estrelas internacionais. A empresa possui grandioso catálogo que inclui algumas das gravações mais importantes da história. É a casa de gravadoras que representam música de todos os gêneros, incluindo mais de 30 selos de reconhecimento internacional. Presente em mais de 40 países, a Sony Music Entertainment é uma subsidiária integral da Sony Corporation of America, com uma atriz da cidade de Nova York. No Brasil, a série encontra-se no Rio de Janeiro. Em outubro de 2021, Paulo completou 40 anos de dedicação na indústria da música. Nascido em Portugal, o executivo está no Brasil desde 1986. Após anos atuando na liderança de grandes gravadoras no Brasil, em 2012, retornou à sua terra natal, onde ingressou como diretor-geral da Sony Music Portugal. Em 2015, voltou ao Brasil para assumir o cargo de presidente da companhia no país. Paulo Junqueiro, seja muito bem-vindo. Uma honra comemorar seus 40 anos de carreira no nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. O privilégio é meu. É uma honra estar aqui com vocês. Para nós começarmos esse papo, eu não vou cometer a indelicadeza de lhe perguntar quais foram os momentos mais marcantes. Afinal de contas, são 40 anos de história. Você teria que ficar o dia todo, no mínimo, contando. Mas quais foram os momentos mais transformadores na sua carreira na indústria musical, Paulo? Comecei a trabalhar em Lisboa em 1971. E é 1º de outubro de 1971. Como assistente de estúdio. O assistente de estúdio é exatamente isso. Limpa o estúdio, vai buscar limpa cinzeira, vai buscar comida, limpa as máquinas, bota microfone. E foi isso que eu comecei. Nessa época, tudo era vinil e cassete. A gravação era em fita, tudo analógico. À medida que o tempo foi passando, se introduziu um CD na nossa vida. Então, essa foi uma grande transformação em termos de tecnologia e da forma de consumo. E aí, depois, veio uma era mais digital. E tudo é... No Brasil, então, mais de 99% do mercado é streaming. Essas foram as grandes transformações de um lado tecnológico. Eu, em relação à indústria, vim para o Brasil, em 1985. Comecei a produzir discos. Em 1994, eu assumi a direção artística da Warner, aqui no Brasil. Voltei para Portugal, para a IMAI, em 1998. Voltei para o Brasil, em 2007, para a IMAI também, como diretor artístico. E aí, já assumi outras posições, marketing também. Em 2012, eu volto para Portugal de novo e assumo a Sony lá, como diretor-geral da Sony em Portugal. E, em 2015, a Sony me manda de volta para cá, para assumir a presidência da Sony aqui. Então, já é a terceira vez que eu venho morar no Brasil nesses últimos 40 anos. Se eu somar tudo, eu tenho mais tempo trabalhando no Brasil do que em Portugal. Que bom! E ficamos muito contentes de ter um português, que também é um brasileiro já, afinal de contas, está aqui há tanto tempo, nesse mercado tão interessante que gera muita curiosidade a quem está nos assistindo. E, por isso, Paulo, eu queria que você contasse um pouco da estrutura da Sony Music no Brasil. Nós sabemos que é uma indústria gigantesca, a indústria da música. Você comentou um pouquinho das transformações que vêm acontecendo. Vamos falar logo mais um pouco delas. Mas fala um pouquinho da Sony Music no Brasil. Quando eu cheguei na Sony Music Brasil em 2015, era uma época que a indústria ainda estava caindo. A performance da indústria de 2000 para cá, a indústria de 2000 até 2016, digamos. A indústria veio caindo, caindo, caindo todo ano. Ela perdeu quase 50% do que faturava no mundo inteiro. Quando eu chego aqui no Brasil em 2015, é que a indústria, no mundo inteiro, começa a dar sinais de reação através das plataformas de streaming. Então, entre o mundo físico e o mundo digital, hoje, como a gente conhece como streaming, teve o download no meio do caminho. Mas o Brasil não teve muita presença o download aqui. Então, quando eu cheguei, foi um momento realmente de transformação, não apenas de tecnológico e da indústria, mas de mindset, né? Da cabeça das pessoas, de todo mundo acostumado durante décadas a trabalhar de uma forma. e tudo mudou, ou tudo começou a mudar, de 2015 para 2016, quando as plataformas de streaming começaram a ser uma realidade. A Sony era uma empresa que tinha artistas muito dedicados ao mundo físico, digamos assim. Então, a gente teve que fazer uma transformação muito grande em relativamente pouco tempo, não apenas no nosso grupo de artistas, mas também no nosso grupo de colaboradores, de pessoas, principalmente mudança de cabeça, de pensar a vida não é mais como ela era, a música não é consumida do jeito que era. Então, que mundo novo é esse? Então, foi um processo bastante mais longo do que aquilo que eu gostaria. em 2018, no início de 2018, a gente fez uma transformação muito grande no organograma da empresa, de reports e de áreas, que é a empresa que temos hoje, que, se a gente olhar de fora, é uma empresa que tem um departamento financeiro, um departamento de RH, um departamento jurídico, e tem outros departamentos que não têm lugar nenhum, né? Que é um departamento artístico, tem um departamento de marketing, que tem também em todos os lugares, e tem departamento de vendas, mas tem, por exemplo, um departamento artístico, que isso não é normal você ter uma outra empresa, e tem um departamento de novos negócios, que isso já é mais normal, que aí tem um desdobramento enorme. Então, hoje em dia, considero que a gente tem uma empresa, além de muito jovem, muito ágil e muito preparada para o futuro. Paulo, para você, naturalmente, que é uma resposta bastante, uma pergunta bastante simples, uma resposta naturalmente que também, mas para quem está nos assistindo, há uma curiosidade muito grande, porque antigamente monetizava-se essa indústria de forma muito objetiva, então, quer dizer, eram os milhões, milhares de discos vendidos, os discos de platina, platina dupla, etc. Como é feita essa monetização, hoje, desses artistas, sendo que, como você comentou hoje, 99% estão no streaming? O mundo do streaming é um pouco mais complicado de explicar do que o mundo físico, não é? Porque no mundo físico, você vendia um CD por X, o artista tinha um Royalty Y, bastava multiplicar a porcentagem que o artista tinha sobre o preço final, o preço que era vendido para as lojas. Hoje em dia, se vive muito das assinaturas, essa é a principal fonte de receita das plataformas, são as assinaturas dos assinantes que pagam uma mensalidade para ouvir música. Tem também o serviço free, o serviço não pago, onde você tem muita publicidade, a cada três músicas tem uma publicidade, e a receita dos artistas é paga sobre o que nós recebemos, nós, companhias, recebemos do Spotify. E como é que o Spotify recebe? Recebe através das assinaturas e também através da publicidade que é feita nos canais que não têm assinatura. Um outro desafio que eu imagino que você, na liderança de uma companhia tão grande desse meio, deva passar diariamente, é porque a exposição dos artistas hoje é muito maior, né? A gravadora, certamente, no passado, conseguia administrar, controlar melhor a exposição. E hoje, tudo o que acontece, inclusive a rotina pessoal, está exposta nas redes sociais. Como vocês fazem essa gestão também e essa observação sobre a carreira dos artistas que pertencem à gravadora? Excelente pergunta. Antigamente, existiam três grandes canais de divulgação que eram completados depois como atividade ao vivo. Então, existia a imprensa, a rádio e a TV. Através desses três canais que nós conseguimos divulgar os artistas. Massacrar a música na rádio, como a gente dizia, tentar o máximo de programas de TV e tentar o máximo de espaço, maior espaço nos canais de imprensa. E aí, tudo era completado com uma turnê do artista, quando o artista ia para a estrada. Quanto mais show fizesse, de alguma maneira, também mais divulgação ele estava fazendo. Porque a pessoa escutava a música no show, porque gosta do artista, e chegava em casa e queria ouvir a música. Só que nós não tínhamos controle do que as pessoas ouviam. Nós não sabíamos o que as pessoas ouviam. Se você comprasse um CD e levava o CD para casa, eu não sabia quantas vezes você ia ouvir uma música, aonde você ia ouvir a música, se em casa, se no carro, se em lazer, se sei lá como, enquanto estava trabalhando. Hoje em dia, nós sabemos quem ouve a música e quantas vezes ouve, e aonde é que está essa pessoa. Então, em relação ao consumidor, isso está muito claro. Em relação à divulgação e à promoção dos artistas, o controle, a gente foge um pouco de nós a partir do momento em que o artista é muito ativo nas redes. Agora, o resto da divulgação continua passando muito por nós. Hoje em dia, além da TV, do rádio e da imprensa, que continuam sendo muito importantes, nós temos a mídia digital. E essa aí é infindável quase, incomensurável. E o controle dos artistas, entre aspas, porque nós não controlamos os artistas, aí já vai muito da atividade deles em suas próprias redes. Às vezes ajuda, outras vezes atrapalha um pouco. Nós vimos uma forte tendência do fortalecimento dos shows. Então, parou de vender um pouco a mídia física para o consumo, consome-se em outras plataformas, que pelo menos é a percepção que eu tinha, é que houve um aumento no número dos shows presenciais. E, de repente, há essa ruptura e a impossibilidade de fazê-los, e esses caras têm que ir para o digital novamente para a exposição. Isso aconteceu de fato? Essa percepção minha está correta? É coerente? E como é essa transformação que vem acontecendo? Qual é a tendência para o pós-pandemia, Paulo? Teve essa pausa no espaço-tempo, digamos assim, que os artistas tiveram que se virar, não apenas por questões financeiras, mas também por questões artísticas e questões mentais, digamos assim. Não é bom para ninguém ficar em casa, principalmente para um artista, quando a atividade dele é dividida entre criar e expor essa sua arte ao público. ficar em casa, obrigado a ficar em casa, não convida muito a criação. E também a impossibilidade de fazer show, também gera stress, né? Então, daí vieram as soluções de fazer as lives, e também muita gente aproveitou para começar a gravar. Muitos artistas têm estúdio em casa, hoje em dia os estúdios são bem mais acessíveis do que já foram, e teve ali um momento de criação e de busca pela criatividade, digamos assim, e de realizar essa criação em casa, em estúdios, em parcerias, e os artistas tiveram que se virar. E a comunidade artística, não apenas os artistas, mas todo mundo que gira em torno dos artistas, que gera muitos bilhões de reais para o Brasil, parou, e deu muito prejuízo, não apenas financeiro, mas físico e mental. Então, tem muita gente sofrendo, é uma classe que está sofrendo há muito tempo, e que vai ser das últimas a voltar. Porque a gente já está vendo que o Brasil e o mundo já estão andando, as pessoas estão na rua, estão nos seus postos de trabalho, etc., e os shows ainda não voltaram com a velocidade que nós estávamos acostumados. Então, vai ser uma das últimas atividades a voltar ao normal. Espero que rápido. Paulo, naturalmente que nessa trajetória brilhante de 40 anos, muito legal você ter compartilhado como começou, conhecendo todos os postos de trabalho que existem dentro da indústria, você viu absolutamente tudo acontecer, novidades, novos formatos. Qual é a sua visão? O que vem pela frente, se você pode nos adiantar, o que vem pela frente nessa indústria da música? Essa é a pergunta do milhão. porque se você tivesse me feito essa pergunta antes do streaming, eu jamais poderia dizer, não, porque agora o que vem por aí é você assinar música, é você ter uma assinatura de música. Já existe assinatura para TV, para jornal, para tal, agora vamos assinar música, ela vai estar numa nuvem e você vai ter acesso a 100 milhões de músicas à distância de um clique no celular ou em casa. Nesse momento, o que eu sinto é que esse formato de streaming veio para ficar. Da mesma maneira que o formato de TV, temos a TV aberta e temos o canal a cabo que está aí há muitos anos. E não tem nenhuma mudança em relação a isso. Não aconteceu mais nada de tecnologia inovadora que diga, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Veio o satélite, aí veio o canal capo terrestre e tal. mas para consumo de música, chegando a esse ponto, streaming, que não tem tantos anos assim, tem 10 anos, 11 anos, eu acho que veio para ficar. Eu acho que vai, se mudar, já não vai ser na minha geração. Essa pergunta realmente, parafraseando como você colocou, seria a resposta de alguns bilhões de dólares, porque certamente ela é muito mais difícil de responder que a do milhão do meu colega Celso Portioli no show do milhão. Paulo, nós temos aqui também o objetivo de levar a quem está nos assistindo uma visão do entrevistado em si. Então, eu gostaria que você contasse para a gente na sua visão como executivo, o que é liderança para você, Paulo? Primeiro, você tem que ter uma visão, você tem que saber para onde é que vai. E segundo, resumindo muito, eu acho que você tem que ser a primeira pessoa levando os outros e não mandar os outros ir. digamos assim. Então, eu não posso nunca achar que liderança tem a ver com eu dar ordens e fazer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acredito muito e tenho tido essa experiência e tenho compartilhado isso através de conhecimentos de pessoas e lendo. Eu sinto sempre que um grande líder, que era o que eu gostaria de ser, é o cara que vai na frente apontando o caminho, mas ele vai puxando a carroça, digamos assim, e não estar sentado numa cadeira dizendo acho que é por ali, acho que é melhor ir por ali, acho que é melhor fazer isso aqui. Vai lá, aponta o caminho, faz, e os outros seguem e ajudam a construir. Então, jamais uma pessoa vai conseguir ser um bom líder achando que vai fazer tudo em primeiro lugar. Então, tem que ter um grande time e tem que ter a capacidade para montar esse time, gerir esse time e dar liberdade a esse time também. Então, eu acho que a liderança é isso, é apontar o caminho e ir na frente. É liderar pelo exemplo, como você colocou. Uma outra pergunta que eu trouxe recentemente para o nosso programa, tenho feito a todos entrevistados e entrevistadas, mas no seu caso, ela realmente é uma resposta um pouco mais especial, porque você respira isso. O que é sucesso para Paulo Junqueiro? Sucesso, essa pergunta é difícil, porque tem vários tipos de sucesso, tem sucesso pessoal, tem sucesso profissional, tem sucesso individual, sucesso coletivo. Eu acho que sucesso tem muito a ver com a realização, com a felicidade. Então, é óbvio que o sucesso pode ser tangível e pode se medir, pode ter várias métricas. Pode ser um sucesso financeiro, pode ser um sucesso de abrangência, digamos assim, da pessoa ser muito conhecida naquilo que ela gostaria, gosta de fazer, mas eu acho que sucesso tem sempre a ver com a felicidade, com você se sentir, com a realização pessoal, você se sentir bem e, de fato, eu, agora egoisticamente falando, em termos da minha profissão, o meu sucesso se reflete sempre através do sucesso dos artistas. Então, se os artistas com quem eu trabalho têm sucesso e esse sucesso é muito, é facilmente tangível e medível, digamos assim, essa palavra não existe, mas você consegue ver se o artista tem muito sucesso, porque ele faz muitos shows, ele vende muita música, ele vende publicidade, todo mundo conhece ele. Isso é fácil de medir. A gente pode falar de artistas enormes no Brasil, você sabe, esse artista tem sucesso. Para mim, o meu sucesso pessoal e o sucesso das companhias onde eu trabalho, onde eu trabalhei e agora na Sônia onde eu trabalho, é medido através do sucesso desses artistas. Então, se esses artistas têm muito sucesso, eu vou ter muito sucesso. Eu costumo sempre dizer que é muito fácil fazer sucesso numa companhia de música. Basta ter os artistas certos que nos trazem a música, a melhor música, com o melhor time. E aí, o sucesso vem. Perfeito. Bom, se a palavra medível não existia, passa a existir porque você, pela sua envergadura, tem licença poética para criar o vocabulário também. Paulo, agora, é natural que quem está nos assistindo a carreira artística sempre é o sonho de muitas pessoas, até por N questões, inclusive num país como o nosso, com algumas dificuldades, algumas, não muitas dificuldades que as pessoas têm, é o sonho de liberdade, em especial financeira, o sonho de algumas famílias, mas o que você percebe que realmente faz a diferença? Você viu inúmeros artistas nacionais, internacionais, conviveu com gente de sucesso realmente exponencial, qual é, o que essas pessoas têm de especial? O que elas têm de diferente das outras que atingem o topo da carreira? Eu vou começar ao contrário, em Portugal a gente usa uma frase que fala a sorte protege os audaciosos, isso significa que você não pode ficar em casa esperando que a sorte bata na sua porta porque ela não vai chegar. Primeiro, precisa ter muito talento. Se eu penso, sei lá, Roberto Carlos, por que é que ele compõe aquelas músicas? Por que é que ele tem aquela voz? Como é que ele chegou ali? Não tem explicação lógica. Ele já nasceu com aquele dom. Então, já nasceu com aquela garganta, ele já nasceu com aquela forma de cantar. Então, você tem que ter talento. Depois, você tem que ter talento para gerir o talento. Porque, às vezes, fica difícil. Conheci muita gente com muito talento que ficou pelo meio do caminho. Com muito talento artístico e muita capacidade de compor, de cantar, etc. Mas que não soube gerir o talento e ficou pelo meio do caminho. Depois, você tem que ter muito carisma. Porque tem uma coisa que não se compra. Ou você tem carisma ou você não tem carisma. E isso são tudo, é como se fossem funis, que você vai vindo. Então, tem muita gente com talento, mas essa gente com talento não sabe gerir. cai para o outro o funil das pessoas que têm talento e sabem gerir o talento. Depois, as que têm carisma, têm talento, sabem gerir o talento e têm carisma. E vai indo, indo, indo e sobram muito poucos. Que são aqueles que são tocados pela estrela, pela sorte. Eu não digo sorte, porque a sorte, é isso que eu falo, protege os audaciosos. Mas tem que ter muito trabalho. Muito. Tem que ralar muito. Não conheço ninguém que tenha caído do céu e tenha feito sucesso um dia para o outro. Como diz o Messi, mais uma vez, dando exemplos, eu demorei 25 anos a ter sucesso um dia para o outro. Então, isso acontece com os artistas. As pessoas falam, mas esse cara acabou de aparecer. Não, não acabou de aparecer, ele está ralando há 15 anos. legal essa frase, muito simbólica. A sorte protege os audaciosos. E com essa frase, eu vou para a minha pergunta de encerramento, pelo privilégio de conversar com as grandes lideranças brasileiras, latino-americanas e globais aqui no nosso programa. Também, naturalmente, quero saber a sua opinião. Para Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music no Brasil, qual o Brasil que dá certo, Paulo? O Brasil tem tudo, só não tem pista de esqui. Só não dá para esquiar no Brasil. De resto, tem tudo. Tem 8 mil quilômetros de costa, tem o Pantanal que só tem aqui, tem a Amazônia que só tem aqui, tem os lençóis maranhenses, tem uma chapada de amantina que eu fui esse ano em janeiro e fiquei completamente louco e quero voltar lá. Então, eu acho que o Brasil é um dos países mais diversos do mundo, mais ricos do mundo e com um potencial inesgotável. e eu fico sempre com muita pena de ouvir falar o Brasil é o país do futuro e esse futuro acaba nunca chegando. Então, eu acho que quanto mais se investir em educação e quanto mais se investir em tecnologia e inovação, eu acho que esse vai ser o Brasil para dar certo. Então, se eu tivesse que resumir, eu resumiria assim, educação e inovação. eu acho que são as capacidades do brasileiro de inovar e se virar, eu acho que é quase única no mundo. Se juntar isso com a educação, eu acho que ninguém para o Brasil. Perfeito. Educação, inovação. E você que está batalhando pela sua carreira, não esqueça, a sorte anda ao lado dos audaciosos. Paulo Junqueiro, muito obrigado por esse papo. Quero dizer que as portas da emissora estão sempre abertas a você, a Sony Music. Foi um privilégio ter essa conversa com você, em especial na comemoração dos seus 40 anos de carreira. Muito obrigado. Eu é que agradeço o tempo, o espaço, um privilégio poder estar no SBT, uma emissora que eu tanto admiro, sou fã do Silvio. tem que ser a primeira vez que eu vi, que eu estive perto dele, senti essa emoção porque acho que realmente é um dos homens que faz com que o Brasil descer. Foi uma alegria, uma honra, um privilégio contar com a audiência de todas e todos vocês. Fica o meu convite para nós conversarmos também no Instagram arroba ricardo.dmq arroba lider.sbt. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.